Salve galerinha, todo mundo tranquilo né? Continua a nossa série de Proxmox Nós vamos hoje criar um cluster E adicionar nós nos clusters Adicionar nós nos clusters Não é muito difícil, é muito fácil Tô com a versão do Proxmox 733 Em todos aqui, no caso, aliás, perdão 733 eu tenho dois nós E o terceiro nós é 723 O meu backup, você vê que já está configurado Tem vídeo aí pra trás no canal É o 221 Então são as nossas versões e vamos criar um cluster aqui Então eu vou vir em Data Center Vou vir em Cluster e vou vir em Criar um Cluster Vou colocar o nome do Cluster De Cluster Home Beleza? E Create Não é muito mais que isso Pra criar o nosso Cluster, beleza? Eu já dei o Task OK, tá certinho Nós temos aqui então nosso Cluster SrvHP Nosso IP e tal, tá bem, tem tudo mais Então Join Information, beleza? Eu tenho aqui as informações, certo? Vou vir no outro aqui Vou vir aqui em Cluster e vou Vou unir ao Cluster Informação Aqui ele quer então a informação Do meu outro Cluster, certo? Join Information Eu vou vir aqui Vou pegar aqui Copy Information E vou dar um Ctrl V aqui Agora ele vai impedir coisas, né? Eu preciso da senha Vamos colocar a senha aqui A senha é 1, 2, 3, 4 Pra vocês podem ver Aqui então o próprio nó, tá? E dar o NIR Esse caso aqui Os vídeos estão numa ordem Mas na verdade foi feito da hora contrária Esse aqui era o nó principal E eu tinha um cluster nele e eu removi São os vídeos que eu vou lançar pra frente aí Então vou alcançar a remover nó E remover cluster, tá? Ainda tem mais um detalhe Esse é um detalhe design proxmox, tá? Você não pode pegar um nó E unir ele a um cluster Se esse nó tiver máquinas virtuais Ou containers Ou seja Se esse nó tiver guests Convidados, tá? O que acontece? Acontece que aqui nós temos Um monte de máquina virtual Vocês podem ver que agora Eu estou fazendo o backup delas, né? Então quando eu terminar os backups Eu vou apagar todas E eu vou unir o nó Novamente Aquele cluster que nós tínhamos, tá? Que é basicamente Aquele que a gente tinha feito Só que ele simplesmente Não vai dar erro E vai funcionar Então se vocês estão criando tudo do zero Criando um, dois, três Nós do zero E colocar um ninho e nós Aquilo vai funcionar corretamente Foi até legal Que tenha dado esse erro Pro caso de quem Já tem um nó Vamos dizer assim Velho, né? Com coisas dentro Saber o que está acontecendo Porque eu também não sabia E agora nós sabemos Correto? Então é só aquilo mesmo Que é para unir um nó com o outro Só aquilo mesmo Para criar um nó Depois de isso Depois de ter feito Esse procedimento Vocês vão ver aqui Que por exemplo Então eu tenho O PVE2 O SRVHP Que são esse E esse aqui E logo, logo Eu vou pôr o PVE também Tá bom? Só que vai estar sem nenhuma Máquina virtual Então teremos aqui Os três nós Num único lugar E você pode iniciar De qualquer IP Que você abre deles Então por exemplo Aqui eu tenho o IP200 Que é o do HP Eu consigo ver os dois nós Aqui eu tenho o IP153 Que é do PVE2 Eu consigo ver todos os nós E quando eu colocar Esse terceiro aqui Que é o IP3 Que é o PVE Eu vou conseguir ver Em qualquer um dos três IPs Os três nós Tá bom? E aí lembrando Lembrando de um detalhe aqui Tá? Quando você cria um cluster Com o Proxmox Tem uma outra Um outro design Outra decisão de design Que eles tiveram aqui Que é o seguinte Eles aconselham Você criar um cluster A partir de três nós E não de dois Tá? E se você criar Só com dois O que vai acontecer? Quando você reiniciar os nós Ele não vai te deixar Fazer login na página web Não é que sua senhora bagunçou Não é que o cluster é errado Tá? Tudo certinho O problema aqui é outro Tá? O problema que nós temos É o seguinte O Proxmox Ele tem Por definição Uma Uma regra Que eu acho Um pouco Tosca Tá? Como é Que que é essa regra? Essa regra é o seguinte Nós temos aqui então Um comandinho Pra Vou mostrar o comando E aí dentro do comando Eu explico pra vocês O que que é que ele faz Beleza? Então eu vou vir aqui Por exemplo Nesse SRV aqui Eu vim aqui no Shell E vou dar o comando O comando é esse PVE-CM Expected 1 Ele não vai te deixar Fazer login Porque ele espera Mais de um nó ativo Então no meu caso Por exemplo Eu tinha dois nós Antigamente Um ficava apagado Só tinha um ativo Ele não deixa Porque o PVE Padrão dele Eu acho que o mínimo É dois Então Ele sempre espera Dois nós ativos Pra te deixar entrar E detalhe Se ele reiniciar E tiver máquinas programadas Pra ligar automaticamente Elas não vão ligar Até que você faça isso Até que você mude isso Ou que o outro nó suba Ou que você mude O que ele espera Tá? Então esse comando Eu dou Toda vez Que eu vou Que eles Que nós reiniciam Que obviamente Não é sempre Não é pra ficar sempre online Pelo menos o principal Mas é necessário Fazer isso Tá? Então Se você tiver dois E ele não te deixa Fazer login Use esse comando Por SSH Que ele vai permitir Bom Se você colocar um Ele vai permitir Só um Vai estar esperando Só um E te deixar trabalhar Te deixar fazer login Te deixar diferenciar tudo No caso aqui Eu vou ter três Então ele vai esperar Sempre dois ativos E eu vou continuar Usando o comando Porque os dois Vão ser ligados Esporadicamente Só vai ficar um ativo Sempre Então Esse é o comando Que vocês tem que dar Beleza? Isso vai acontecer Pra quem colocar Só dois nós E muito provavelmente Vai acontecer Pra quem tiver Com menos os ativos Do que é esperado Tá bom? Eu sinceramente Não sei o que acontece Quando você põe Três, quatro, cinco Vai adicionando Mais e mais e mais nós Se esse número Mura automaticamente Se esse número É sempre dois Ou O que vai acontecer Mas se vocês precisarem Esse é o comando E assim soluciona Esse número um É o número de nós Que você quer ativo Que você quer que ele Espere que esteja ativo Tá bom? Então Tá tudo aí Como criar nós Como adicionar um nó Como criar um cluster Pra adicionar esse nó Esses dois errozinhos Que podem ser possíveis Se que aconteceu com vocês E aconteceu comigo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero ter ajudado vocês Galerinha E até a próxima Tchau O que é isso?